Entra Já que cansaste de viver na rua Que teus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais quando partiste Passei tantas horas tristes E nem devo lembrar esse dia Mas de uma coisa podes ter certeza Que o teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha pródiga que volta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu E faz de conta que estou teu paizinho Que tanto tempo aqui fiquei sozinho A esperar por um carinho teu Voltaste, estás bem, estou contente Só me encontraste muito diferente Vou te falar de todo o coração Não te darei carinho nem afeto Mas pra te abrigar podes ocupar meu teto Pra te alimentar podes comer meu pão Não te darei carinho nem afeto 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 Só me encontraste muito diferente Não te darei carinho nem afeto A CIDADE NO BRASIL